Estou mais velho, como você bem pode ver Morando só, com as pontas no final do mês Tomo minhas cervejas, fumo no meu sofá Onde quer que eu esteja, coisas boas vou lembrar Não tenho carro, mas tenho muito a dizer Eu tinha vinte, agora com você dezesseis Nela você me beija, quanta falta isso vai Onde quer que eu esteja, coisas boas vou lembrar Vai morir Tomo minhas cervejas Fundo no meu sofá Onde quer que eu esteja, coisas boas vou lembrar Onde quer que eu esteja, coisas boas vou lembrar Eu amo o meu sofá Eu amo o meu sofá Obrigado.